Um, dois, três, quatro, cinco Usinas atômicas O armamento químico A guerra bacteriológica Matam os físicos, matam os mímicos, matam os matemáticos Um, dois, três, quatro, cinco Usinas atômicas O armamento químico A guerra bacteriológica Matam os físicos, matam os químicos, matam os matemáticos Um, dois, três, quatro, cinco Seja com o sol, seja com a lua Nossa vida segue em frente Como se a vida fosse um funk, rock, show É como se o tempo fosse Rápido demais temos Quinze minutos pra mostrar o que queremos Se você chega em frente Contente com o show Encerrando o personagem principal Chutando as coisas ruins Feche Tudo de lado Vamos em frente É isso aí Let's go Seja com o sol Seja com a lua Seja com o sol Seja com a lua Seja com o sol Seja com a lua Nossa vida segue em frente Como se a vida fosse um funk, rock, show É como se o tempo fosse Rápido demais temos Doze minutos pra mostrar o que queremos Se você chega em frente Seja com o sol Seja com o sol Seja com a lua Seja com o sol 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 ! O santo lhe domina, bomba de linguagem do mal Mas só tropeça agora, mas ele só vai receber Que pode me pagar, pode crer Cripa até virou em sua cabeça, fora a espada Seu corpo foi fechado pelo sol, não é doido Moleza para o mundo, abenço na foto do Papa Acerta uma perna para o céu, ajude o quarto Esse é o seu corpo, será essa a solução O santo lhe domina, bomba de linguagem do mal Mas só tropeça agora, você só vai receber Que pode me pagar, pode crer Cripa até virou em sua cabeça, fora a espada Essa cura e mão e... Esse é o reino de ladrão O pai de santo me deixou da mão Ele pediu dinheiro por debaixão Com a porta do ciclado e fecho as mãos Vira a obrigação Vira o seu corpo, faz o meu prédio do céu Não vou perder Tempina do santo, vai me pagar E a espada Estado na parede, calia preta pelo chão Fogue na casa, sabo do solo Mas o problema mesmo é que acorde a violão Da conta tenha a luz, vai agradecer a solução Eu sou até mais de pundar Diga o que quiserem, eu vou comer fodendo Não ligue o pé de rodas, o funk rock não morreu Você é um certinho, isso é sempre na moda Pra se fuder seu merda, eu quero a diversão O funk rock não morreu O funk rock não morreu Diga o que quiserem, eu vou comer fodendo Não ligue o pé de rodas, o funk rock não morreu Você é um certinho, isso é sempre na moda Só que foda é seu merda, a guerra é diversão O parque rapina morreu O parque rapina morreu O parque rapina morreu O parque rapina morreu Chama os seus amigos, vamos pro bar Fim de semana, tarde da noite, onde a gente vai Nada acontece nessa cidade, quando a gente sai Liga para os seus amigos, se chama e provar Hoje a gente vai tentar variar Diz de semana, tarde do trabalho, onde a gente vai Antes da festa, depois da aula, quando a gente sai Liga para os seus amigos, se chama e provar Hoje a gente vai tentar variar Então, chama os seus amigos e vamos pro bar Porque é lá onde a gente vai se encontrar E se a vida não for joia com você Lá todo mundo vai ser Disfrute e vá, desfrute a ninguém lugar A gente se encontra aqui, nossa vida é nosso lar Disfrute e vá, não precisa nem pensar Sem milhas que vem pra cá Fim de semana, tarde da noite, onde a gente vai Nada acontece nessa cidade, quando a gente sai Liga para os seus amigos, se chama e provar Hoje a gente vai tentar variar Então, chama os seus amigos e vamos pro bar Porque é lá onde a gente vai se encontrar E se a vida não for joia com você Lá o Augusto vai ser Desfrute e vá, muito mais no que eu vou dar A gente se encontra aqui, nossa vida é nosso lar Desfrute e vá, não precisa nem pensar Vem direto vem pra cá Desfrute e vá, muito mais no que eu vou dar A gente se encontra aqui, nossa vida é nosso lar Desfrute e vá, muito mais no que eu vou dar Desfrute e vá, muito mais no que eu vou dar Somos mais de vinte e todos a imaginar Queremos beber, não queremos pagar Vamos para a festa, cantar e gritar Vamos fazer merda, afeitar e arrotar Expulsos do bar Pongos moços a andar Expulsos do bar Mas já veremos que voltar Expulsos do bar Pongos moços a andar Expulsos do bar Mas já veremos que voltar Expulsos do bar Pongos moços a andar Incluímos a privada Mas já veremos que voltar Mas já veremos que voltar Expulsos do bar Expulsos do bar Compos moços a andar Expulsos do bar Mas já veremos que voltar Expulsos do bar Todos os moços a andar Expulsos do bar Mas já veremos que voltar Expulsos do bar Quanto injustiça... Mais um hitzinho idiota aí Aids, pop, repressão O que é que eu fiz para merecer isso? Aids, pop, repressão O que é que eu fiz para merecer isso? Aids, pop, repressão O que é que eu fiz para merecer isso? Aids, pop, repressão O que é que eu fiz para merecer isso? Música Música Música